Maria observou que os ponteiros de um relógio analógico formavam um ângulo de 33 graus. Sim, Maria mediu, como mostra a figura a seguir. Após algum tempo menor do que uma hora, o ponteiro dos minutos, ponteiro maior, passou pelo ponteiro das horas, ponteiro menor, e formou novamente um ângulo de 33 graus. Quantos minutos se passaram? Então aqui no relógio analógico a gente tem que o ponteiro menor é o ponteiro que marca as horas, então ele vai andando mais devagar e vai marcando aqui 1 hora, 2, 3, 4, 5, assim por diante, até 12 horas. E o ponteiro dos minutos é o ponteiro maior, ele vai andando mais rápido e marca os minutos aqui, desde o 0, aí marca no 1, marca 5 minutos, no 2, marca 10 minutos, 15, assim por diante, até 60 minutos, que é o total de 1 hora. Então é dado nesse problema que em algum momento aqui, o ponteiro maior, que é o dos minutos e o menor das horas, forma um ângulo entre eles aqui que é de 33 graus. Agora justamente porque o ponteiro dos minutos anda mais rápido e o ponteiro das horas mais devagar, vai ter algum momento aqui em que o dos minutos vai passar pelo das horas, e aí o das horas vai ter andado um pouquinho aqui, e o dos minutos vai ter andado bem mais, de modo que eles vão formar novamente um ângulo de 33 graus entre eles. E a gente vai querer calcular exatamente quantos minutos passaram até que isso aconteça. Então para saber quantos minutos se passaram, vamos calcular exatamente qual é a velocidade de cada ponteiro, ou seja, quanto que ele anda aqui em graus a cada minuto. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que cada setor aqui, entre uma hora e outra, tem um ângulo interno de 30 graus, justamente porque são 12 horas, então tem 12 subdivisões, e aí uma volta completa tem 360, portanto cada um desses ângulos aqui é o mesmo que 360 dividido por 12, que dá 30 graus. Então disso a gente consegue deduzir qual é a velocidade aqui do ponteiro das horas, porque o ponteiro das horas, quando ele anda justamente uma hora, ou seja, por exemplo, ele vai aqui do 1 para o 2, ele andou uma hora, então ele andou 30 graus, e uma hora são 60 minutos, quer dizer que a cada uma hora ele anda 30 graus, ele vai andar 30 graus por hora, e aí como uma hora é 60 minutos, vai ser 30 graus por 60 minutos, isso é o mesmo que meio grau por minuto, então a gente vai ter 0,5 grau por minuto. Essa é a velocidade do ponteiro das horas, a cada minuto que se passa, ele anda meio grau, no sentido horário. Então isso daqui é para o ponteiro das horas, ele vai andar meio grau por minuto. E para o ponteiro dos minutos? O ponteiro dos minutos é um pouquinho diferente, porque ele anda, cada setor desse mede 5 minutos, então quando ele vai aqui, o ponteiro dos minutos vai do 5 para o 10, ele andou 30 graus, quando vai do 10 minutos para 15 minutos, andou mais 30 graus. Quer dizer que a cada 5 minutos ele anda 30 graus. Ou seja, a gente deduz que a velocidade do ponteiro dos minutos vai ser quanto? Vai ser 30 graus que ele anda a cada 5 minutos. Então a gente pode simplificar essa fração, dividindo por 5 em cima e embaixo, vai ficar 6 graus a cada 1 minuto. Então a gente deduz o quê? Deduz que a velocidade do ponteiro dos minutos é que ele anda 6 graus aqui a cada minuto. Então o que a gente conclui dessa análise aqui? Vamos usar agora a nossa conclusão para deduzir quantos minutos vão se passar até formar novamente um ângulo de 33 graus. Então a gente deduziu que a cada 1 minuto que se passar, o ponteiro dos minutos anda 6 graus e o das horas anda 0,5 grau. Então a cada minuto o que acontece é que o ponteiro maior diminui a diferença aqui em 6 graus, mas o ponteiro das horas anda um pouquinho também e aumenta essa diferença em 0,5 grau. Então se o ponteiro dos minutos diminui em 6 graus e o ponteiro das horas aumenta em 0,5 grau, na verdade a diferença só diminui 5 graus e meio. Então essa vai ser a nossa conclusão. A cada minuto a diferença entre os ponteiros cai em 5 graus e meio. Então quando passar 1 minuto cai a diferença em 5 graus e meio, do 33 passa para 33 menos 5,5. Aí passa 2 minutos, cai mais 5,5, ou seja, 2 vezes 5,5 dá 11. Então quando passar em 2 minutos, a diferença que era 33 graus cai para 22. Então se a gente quisesse, a gente poderia escrever até de outra forma aqui, que a cada 1 minuto a diferença cai 5,5, então a cada 2 cai 11 graus a diferença. Porque o 33 é múltiplo de 11, então quando passarem 2 minutos vai para 22, a diferença entre eles. Quando passarem 4 minutos vai para 22 menos 11, que dá 11. Quando passarem 6 minutos, a diferença entre eles vai ser exatamente 0. Então a gente poderia desenhar isso daqui mais ou menos assim. Quando passarem aqui 6 minutos, o ponteiro das horas vai ter andado aqui um pouquinho, e o ponteiro dos minutos vai estar exatamente sobre ele. Aí eles formam um ângulo de 0 grau. E aí ele tem que ir aumentando de 5,5 em 5,5 até formar 33 novamente. Então como passou 6 minutos até zerar, vai passar mais 2, aumenta 11 graus. Aí passa mais 2, aumenta para 22. E passa mais 2, aumenta para 33. Então tem que passar 6 minutos para zerar, mais 6 minutos para aumentar para 33 novamente. Portanto tem que passar no total 12 minutos. Então quando começou aqui a brincadeira, os ponteiros estavam marcando 2 horas e 5 minutos aproximadamente. E aí vai ter que passar 12 minutos. Então o ponteiro dos minutos vai passar do 5 para o 17. Então vai estar um pouquinho depois do 15 aqui. E o ponteiro das horas continua aqui entre 2 e 3, mas anda mais um pouquinho. Então esse novo ângulo que vai ser formado depois que passarem 12 minutos vai ser 33 graus. Então a resposta para esse problema, que é quantos minutos se passaram, vai ser 12. E eu esqueci de colocar aqui o campo para a resposta, mas nessa prova você tem um campo para a resposta que tem 4 quadradinhos aqui, onde você tem que colocar um número que vai desde 0 até 9.999. Então nesse caso aqui a resposta é 12. E aí acabou. 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 E aí acabou.